A história de um menino de 8 anos de idade que tem muito a ensinar pra nós, os adultos. Ele é um exemplo pra todos nós. Ele é um menino cheio de imaginação, que tem um simples objetivo na vida. Simples! Mudar o mundo. Mudar o mundo pra muito melhor. E ele não pensa só nisso. Ele vai lá e faz. O sonho só se realiza se você for atrás de fazer com que ele aconteça. Vem comigo aqui, que eu quero contar a história dessa figuraça. Quem vai bater papo com a gente hoje é o Emanuel Perim. Balança! Ao ouvir muito as crianças, o Henrique pode te fazer mudar de ideia. Se você só é grande, você vai ser um cara grande. Foi o primeiro vídeo dele no YouTube. Por trás das câmeras, os pais. A Deise e o Fred. Eu ajudo os crianças a pensar em como empreendedores. Você que escolhe ser bem ou sair mal. E passo 3, sonhar longe. Tenha grandes sonhos. Porque se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno. Se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno. Você fez um roteirinho pra fazer esse vídeo aí, Henrique, ou saiu tudo da tua cabeça? Como que foi? É... Se saiu tudo na minha cabeça. É. Você falou isso da tua cabeça ou você escreveu em algum lugar e leu o que você falou aí? Não, eu falei da minha cabeça. É? E o que que é? Meu pai... Ajudou, né? É, ajudou. Falou as coisas pra cortar. Uhum. E cortou o vídeo. Como que? O que você tá falando ali? É de realizar sonho. Pra você realizar sonho, o que que isso tem que ser? Você disse que tem que ser grande, né? Uhum. Tem que sonhar grande, você vai ser um cara grande. Se você sonhar pequeno, você vai ser um cara pequeno. Oito anos e age a imaginação. Tá vendo esse caderninho? É aqui que ele coloca algumas ideias. São invenções pra, digamos assim, melhorar o mundo. Esse daqui sou eu. Você com o aspirador. Sim. E daí eu usei esse aspirador pra aspirar ele. E daí depois que ele foi aspirado... Ele foi para... Ele foi para a prisão. O Henrique quer ser engenheiro de aviões. Mas pra chegar até o sonho, ele já bota a mão na massa. Ou melhor, no geladinho. Só que sabe que o Henrique, ele tem, claro, essas ideias de invenção. E ele tem ideias bem práticas também. Você sabia que o Henrique tá fazendo geladinho? É verdade isso? Tô fazendo. Muito difícil? Não. Não é muito difícil, é cansativo. Eu fiquei... Por isso que você quer um chinelo flutuante, pra você não cansar, certo? Sim, ou uma cadeira flutuante. Enquanto ele não tem a cadeira flutuante, pra descansar enquanto faz o geladinho, ele faz normal mesmo, de pezinho. E eu fiquei sabendo que ele tá fazendo um geladinho gostoso, viu? Você mostra pra gente se tá bom mesmo ou não? Posso provar? Pode. Você mostra pra gente como que faz? Mostra. Então, vamos lá. No Facebook, a mãe do Henrique postou sobre o trabalho dele com os geladinhos. E bombou. A repercussão que teve até no Clube da Alice, quase essas 9 mil curtidas, as mães amaram. Então, o que que nós pensamos? Como que dá pra fazer, levar o Henrique até essas pessoas? Ao invés de só fazer o geladinho, que é pro verão, fazer brigadeiro, fazer outras coisas que dá pra fazer pra idade, em festas infantis. São muitos sabores, de frutas, até de brigadeiro e mousse de limão. Esses são vídeos do primeiro dinheirinho que o Henrique ganhou. Por falar em dinheiro, tá aí uma criança que aprendeu como usá-lo direitinho. O que que a gente sempre ensina você a fazer sobre o dinheiro? É, vocês ensinam a agradar você e a sua família, lazer, ajudar as outras e poupar o dinheiro. Exatamente. Falou certinho? Falou certinho. Tem que saber também o que que vai fazer com o dinheiro, né? Não adianta ter dinheiro por ter, é um propósito vazio. Não adianta ter nada, é que nem ler por ler. Quem tem muito dinheiro e não tem um propósito com isso é o quê? É feliz ou é triste? Triste. É triste, né? Você tem que ter dinheiro pra ter um propósito, ajudar as outras pessoas, ajudar a sua família e se ajudar, é ou não é? É. Então nós pensamos em fazer alguma coisa pra festas infantis, pra ele poder, por exemplo, fazer um brigadeiro e ensinar as crianças a fazer um brigadeiro na hora. E ensinar, falar sobre empreendedorismo infantil, liderança, pensamento positivo, aquele mindset que a maioria das pessoas hoje não tem. E falar com crianças mesmo. Com crianças, a linguagem dele é pra criança. Embora, o que a nossa percepção foi que atingiu também muitos adultos. É, Henrique, acho que você tem muito a ensinar às crianças e aos adultos também. Instigar a curiosidade, porque, poxa, tá na mão das nossas crianças mudarem o mundo, né? Uma geração inteira pode mudar na mão desses pequenos aqui, né? Vai mudar, se depender de você, vai mudar, né, Henrique? Vai mudar muito. Tchau, tchau. Tchau.